Vou deixar um pouquinho pra ver Sabe rapaziada, beleza? Vou estar trazendo hoje um vídeo pro canal aqui Vou começar com um tutorial de relo Hoje eu vou estar querendo mostrar pra vocês como é que faz o passadão Beleza? Estou com os dois pipas no alto aqui E vou estar simulando esse relo pra vocês O passadão é esses caras que vai no festival aí E fica dormindo com pipa Deixa pipa pegar altura e fica lá em cima O que você faz? Você enfia embaixo dele E dá aquele passadão nele Quando ele vê só a linha afrouxando É o relo mais fácil que tem Vou estar começando com eles hoje Tentando trazer pra vocês no canal aqui E depois eu vou estar tentando fazer outros tipos de relo aqui Pra trazer pra vocês, beleza? Mas hoje é o passadão Vou tentar fazer ele aqui, ok? Vou começar aqui pra vocês verem Tem a parte de aproximação, né? Que é o que? Você vai dar o passadão e você tem que enfiar o pipa aí no seu Embaixo da pipa do cara Entendeu? Mergulhou aqui, ó Olha o pipa do cara Ele tá rodando Ele parou, ó Aqui você entra dentro do relo, ó Ó Deixa ele Ó, vamos entrar dentro do relo de novo, ó Ó Aqui, ó Continua assim Não tem problema que pega a casa ali não Ó Aqui já estamos na linha dele, ó Aí aqui a gente pega e puxa Olha o passadão aqui, ó Esse é o passadão, ó Entendeu? Eu não tô puxando porque tá com muita força Ó Aqui é o passadão, ó Aqui você pode continuar puxando, ó Já tá na linha, ó Tô sentindo as linhas esfregar uma na outra Aí aqui você puxou, ó Esse é o passadão Entendeu? Vou tentar fazer mais uma vez aqui Tirar do relo Ó A gente Vamos ter que entrar embaixo do pipa do cara, ó Ó Tô posicionando o meu, ó Pra entrar embaixo do dele, ó Ó Ó o passadão Esse aí é o passadão, ó Aqui, ó Pode continuar puxando, ó Tá acertadinho no bico, ó Que ele tá retinho, ó Continua puxando, ó Entendeu? Ó Ó o cara fazendo o relo de mim Ali eu já tinha tomado, ó Sem querer, ó Deixa ele subir sozinho ali, ó E aquele pipa ali tá sem ninguém Tá empinando ele, hein Ele já tinha me cortado Você viu o movimento do pipa como é Ali eu tentei simular o passadão E o cara deu uma invertida em mim Entendeu? Deixa eu tirar da linha aqui Pra gente tá Tentando de novo Ó Agora saiu da linha Calma aí que eu vou tentar fazer o passadão de novo O pipa tá sozinho e ele me deu uma invertida ali, hein Você vê como é que é o relo Você pensa que é fácil? Você tem que observar o movimento do cara Ali o que eu tinha que fazer? Que eu tinha que inverter o relo Já não era mais o passadão, beleza? Mas isso aí é vídeo pros... É... É relo pros próximos vídeos aí Que a gente não tá ensinando Vamos lá de novo Tentar fazer o passadão nele, ó Tem aproximação Que é o quê? Mergulhar Ó Vamos mergulhar o pipa Tá com muita força, ó Enfiei meu pipa embaixo do pipa do cara Vamos entrar pra dentro do relo Ó Deixa ele descer, ó Vamos entrando pra dentro do relo, ó Beleza? Vou fazer devagarzinho aqui pra vocês terem entendendo, ó Tá vendo? Aqui é o passadão Ele já tá indo sozinho pra posição, ó Ó Aqui você pode continuar puxando, ó Entendeu, ó Continua puxando Que já era, ó Você vai dar o passadão, ó Tá um X certinho, ó O passadão aqui, ó Beleza? Aí tem o passadão mais próximo do pipa do cara Vamos fazer esse Tirar da linha Pena que eu não posso puxar Que essa linha aqui tá muito fraca Ó, vamos entrar embaixo do pipa do cara Ó E vamos subir Baseando no pipa do cara, ó Entendeu? Ó Enfiei embaixo do pipa do cara Aqui eu já começo a puxar Puxa sem dó, ó Aí vamos posicionar um pouquinho o bico pra cima Ó Vou mostrar direitinho pra vocês aqui, ó Calma aí que eu pusei na linha Deixa eu entrar de novo Ó Mais próximo Aqui você pode puxar, ó Aqui é o passadão, ó Faz no estirante do cara É bom que você pega a rabiola e linha dele E você pica tudo, ó Aqui é do passadão, ó Entendeu? Já tinha ido já o vermelhinho ali Beleza? Vou tá mostrando a última vez pra vocês aí E finalizar esse vídeo aí Depois a gente vai trazer outros pro canal aí Calma aí que eu vou tá Fazendo a posição de novo, ó A última vez Vamos fazer mais caprichado Vamos ver se fica legal no vídeo Ó Vamos fazer a aproximação Calma aí Ó Tô aproximando do pipa do cara Ele vacilou ali, ó Você já entrou no relo aqui, ó Ó Só acerta o bico pra cima aqui um pouquinho, ó Vamos acertar mais um pouquinho, ó Aí aqui você puxa, ó Sem dó, ó Ó Aqui era o passadão, ó Entendeu? O outro já tinha ido, ó Lá dando a invertida de novo, ó Viu? Esse é o passadão Tomara que ele não afunda Que ele tá sozinho, aquele pipa Vai descer direto no meio do barranco, ó Ó Ó Ó, ele vai querer subir na minha mão aqui, ó Ó o relo Outro relo aqui, ó Ó Ó Ó Ó o outro relo, ó Tá vendo? Aqui ele me passava, ó Tá vendo? Ali ele que tinha me passado Você vê como é que é as coisas, ó Cada relo é um relo Por isso que eu tô te falando, ó Tem que saber Você viu que o outro que deu o passadão de mim lá agora, entendeu? Eu deixei ele simular só pra vocês entenderem Aí vocês estudam o relo aí Pra vocês entenderem o que eu tô falando Então só mais uma vez Último, hein? Mais uma vez Deixa eu tirar ele do relo aqui, ó Tirar ele de fora Ó Dá aquela mergulhada Ó Fechou embaixo do bico do cara Entrou debaixo, dentro do relo, ó Já tá no relo aqui, ó Entendeu? Já tá dentro do relo Aí você vira o bico pra cima Olha aí que tá meio ruim de controlar ele, ó Tá muito vento Vamos aproximar aqui, ó Ó Aqui é o passadão, ó Tá certinho, ó Aqui é a posição do passadão Você pegou nessa posição aqui, assim, ó Embaixo de pipa do cara Pode puxar Sem dó, ó Ó Tá vendo, ó Aqui ele tinha ido, ó Entendeu? Isso aí é pra vocês que tá começando no relo aí Agora Pra vocês terem a noção do passadão Beleza? É isso aí que eu queria trazer pra vocês Obrigado aí Obrigado Obrigado